Galera, eu venho aqui me despedir de vocês no vídeo, claro, porque, francamente falando, eu me senti um pouco atrapalhada, sim. É a primeira vez que eu faço algo assim gravado, então eu realmente fiquei um pouco atrapalhada. Mas eu quero agradecer vocês pela oportunidade, aqui tá minhas coisas que eu fabriquei hoje pra poder estar repassando pra vocês. Rafa, eu quero te agradecer do fundo do meu coração por essa oportunidade que você tem me dado. Por sempre estar confiando em mim. Eu espero que esse seja o início de muitos desafios que você vem me dando, que você vem trazendo pra minha vida. De suma importância, cada passo que eu dou com você, eu fico muito contente. Eu me desafio, foi muito difícil, eu fiquei muito ansiosa. Eu sofro com essa ansiedade. Eu tenho que parar de falar, né? Porque força, né? E eu fico super feliz por estar dentro dessa família, por participar dessa comunidade maravilhosa. Eu me identifico demais, muito com vocês. E eu tenho certeza que esse é o início de uma avalanche de coisas boas que a gente tem aí pra poder conquistar. E é um prazer enorme estar com vocês nesse início, sendo uma sementinha. Uma semente bem pequenininha e que a gente ainda vai poder colher, semear, plantar, cultivar cada vez mais. Eu me disponho a tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu realmente ainda não sou uma profissional tão renomada nessa questão. Mas o que eu puder fazer pra poder tirar dúvida em relação ao que eu apresentei pra vocês, eu estarei de coração e toda atenção pra poder responder a todos, tá? Um grande beijo. Fiquem com Deus e gratidão por tudo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.